Beleza galera querida, tudo na paz? Talvez você já tenha visto alguns vídeos meus passando por aí e eu fico muito feliz em poder compartilhar um pouquinho de conhecimento e da alegria que nos transborda em fazer aquilo que amamos que é aprender e ensinar. Tenho desenvolvido e criado uma série de vídeos com a missão de compartilhar conhecimento e aprendizado, principalmente nos campos de ciências da natureza. Nesta nova série que carimbamos como hashtag cientificando, buscamos esclarecer de forma simples as definições científicas de alguns termos e verbetes muitas vezes utilizados em sala de aula ou no meio técnico. E que nem sempre está claro para o leitor, para o estudante ou até mesmo para aqueles que querem entender um pouco mais sobre esse mundo maluco dos cientistas, pesquisadores e curiosos. Como sei que vocês são solidários, venho pedir para me adicionarem nas redes sociais e se inscrever no canal do Youtube. E aqueles que puderem me seguir, curtir e compartilhar meus vídeos, ficarei imensamente grato. Também fico à disposição para receber críticas e dicas. Conto com vocês galera, valeu? Legal hein? Então agora eu vou te convidar para a gente aprender mais alguns termos científicos novos. Vamos ver qual que é o de hoje? Galera, eu quero compartilhar com vocês uma coisa bem legal. Para aqueles que estão estudando relações ecológicas. Num pé de acerola. Interessante quando nós olhamos para um pé de acerola e a gente só enxerga o pezinho de acerola. Se a gente for olhar com mais detalhes, com mais calma, eu espero que todos consigam observar aqui. Aqui no centro do vídeo nós estamos vendo uma joaninha. Se a gente procurar mais próximo aos frutos da acerola, olha que legal. Nós vamos ver que tem pulgões. Tomara que o foco fica legal aí para vocês verem. Nós vamos observar que tem pulgões. Espera aí, deixa eu puxar a folha aqui para facilitar. Tem pulgões. E próximo a esses pulgões tem pequenas gotículas brilhantes. Essas gotículas são açúcares. Esses pulgões aqui, eles são trazidos e são disseminados na planta por formigas. Então as formigas tem algumas espécies que os cultivam e distribui eles pela planta. Esses pulgões sugam a seiva da planta. Então os pulgões parasitam a planta sugando a seiva dela e produzem um tipo de açúcar. E esse açúcar as formigas utilizam como alimento. As joaninhas que nós vimos aqui, vamos tentar voltar aqui para a joaninha, se alimentam dos pulgões. Mas é possível a gente ver que aqui não tem só joaninha, aqui também tem aranhas também. Então olha que legal, num pé de acerola, nós vimos a relação ecológica. Essa entre os pulgões e as formigas, alguns chamam de sem filha ou esclavagismo. É uma relação interespecífica entre espécies diferentes, onde um ser meio que cuida do outro para que o outro produza alimento para ele. No entanto, em contrapartida, as formigas também contribuem para os pulgões, para sua distribuição na planta. Os pulgões parasitam a planta, retirando a seiva dela. E suas fezes, um açúcar, um tipo de açúcar, que serve de alimento para as formigas. Os pulgões se alimentam, os pulgões, não, desculpa, a joaninha se alimenta dos pulgões. Então é uma relação de predatismo. E as aranhas também se alimentam dos pulgões. De repente, do tamanho da aranha, ela pode até se alimentar da joaninha também. Sem contar que existem outros insetos também, que vêm aqui sugar a seiva da acerola, que dá para ver um furinho na acerola. E outras aves que também vêm no pezinho de acerola, às vezes se alimentar. Então, só para a gente falar um pouquinho de relação ecológica, se você tiver um pé de acerola na sua casa, você consegue já ver bastante tipos de relações ecológicas. Olha os pulgões aqui, eles estão mais visíveis. Esse daqui. E aí faltou a gente encontrar algumas formigas, né? Subindo no pé de acerola. Vamos ver se a gente consegue encontrar aqui. Algumas formigas aqui. Tomara que a gente consiga encontrar para ficar mais fácil. Talvez até lá na ponta dele vai estar mais fácil. Voltando de novo aquele galho que a gente estava. Tem a teinha de aranha, né? Eu não consegui achar a formiguinha, porque elas são bem pequenininhas. Mas legal. É isso aí, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.